Fala, amante da música! Você sabe, com base em método científico, quais são as 10 músicas mais importantes da história? Fica aqui nesse vídeo que hoje você vai descobrir. Olá, aqui quem vos fala é o editor. Vim aqui por meio deste recado avisar que este vídeo contém piadas extremamente ruins, péssimas, horríveis e cantorias danificadoras de chimpanos. Então, para poupar vocês disso, irei cortar essas cenas explícitas e colocar um aviso de poupador. Espero que gostem do vídeo e não julguem o nosso querido apresentador Eric Rosa. Agradeço sua compreensão. Existem listas aí de vários influenciadores da indústria da música elencando quais são as melhores músicas, as mais importantes, as que mais influenciaram, enfim, tudo isso. Mas aí, eis que o que aconteceu? Uma universidade que você já vai entender um pouco melhor decidiu pegar ciência, método científico, para elencar as 10 músicas mais importantes da história. As que mais influenciaram, as que mais cativaram fãs pelo mundo. E é nesse vídeo que você vai descobrir quais são essas, só que... É, meu amigo, deixa o seu like, porque isso ajuda a gente, ajuda o algoritmo, ajuda o YouTube a falar Cara, esses rapazes aí que estão fazendo um baita vídeo, que tem 100 inscritos, eles têm um vídeo legal, vão mostrar para mais gente. Por isso que você é obrigado a deixar o seu like, porque senão sua semana vai ser horrível. E se você ficar nesse vídeo, eu prometo que vai ter piadinha com o meu casaco do Goku. E também vai ter piadinha com o nosso quadril, que a gente sempre faz piada com esse quadro. Só que se você não gosta das piadas, aí é melhor não contar. Não! 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 A pesquisa conduzida na Universidade de Londres, Goldsmiths, agora acertei, encontrou aí algumas coincidências nas músicas que cativam milhares e milhões de fãs ao redor do mundo. E o responsável por essa lista é que é um sujeito, que se chama Mike, mas tem um sobrenome dificílimo de pronunciar que eu não vou nem me arriscar. Ele que é música e doutora de ciência da compos... da computação, eu ia falar composição. Ele decidiu pegar sete listas aí que seriam das melhores músicas da história, pela Rolling Stones, NMI, enfim. Pegou várias dessas listas de melhores músicas da história e descobriu que elas têm algumas coincidências. Exemplo, em torno aí de 500 batidas, o BPM dela, que é batidas por minutos, de 125, com exceção das músicas punk, que acaba subindo muito mais. Só que apesar dessas coincidências entre as músicas, ele diz que não tem uma fórmula secreta pra que uma música entre pra história. Ele diz apenas a seguinte frase, abre parênteses. Vai ficar uma frase... é, abre aspas. Vai ficar uma frase um pouco desconexa, mas você vai entender, eu tenho certeza. Se você quiser criar grande música, precisa fazer apenas com que ela soe muito bem. Parece um pouco uma frase do Yoda, mas tirando isso, se o cara da pesquisa falou isso, é porque fórmula não existe mesmo. E a décima música dessa lista é aquele solinho que todo mundo sabe fazer, inclusive eu treinei anos pra fazer ele com a boca da forma mais perfeita que existe. É S.U.T.O.M.I.D. do Guns N' Roses, todo mundo conhece esse solinho, aparentemente eu não conheço ele tão bem. Mas ela entrou na história como uma das músicas mais importantes e todo mundo conhece ela, inclusive tem vários covers horríveis dela na internet. Já a nossa nona posição é do Sex Pistol, Gotta Save The Queen. Aquela banda no auge do punk lá, fazendo aquelas músicas de protesto e gritaria e pá pá e pancadaria, porque é pan... Outra piada ruim pra história ficou na nona posição. Já na oitava está o Rolling Stones, que foi eleita pela nossa lista, se você quiser ouvir o vídeo tá aqui, mas eu já tô estragando a lista. Mas ela tá em segunda música, como é a música mais importante da história, enfim, a música mais legal, alguma coisa nesse sentido. E aqui na nossa lista ela tá na oitava posição, I Can't Get No Satisfaction dos Rolling Stones, a banda britânica. E tem essa música que todo mundo conhece também, eu ia tentar cantar ela, mas melhor. Agora a sétima música é aquela, Like a Rolling Stone, do nosso querido Bob Dylan, ganhador de vários prêmios Nobel, Pulitzer, Oscar, eu não quero nunca jogar nada. Mas tirando isso, é aquela música que ele pegou só um trechinho assim, só um versinho, e com base numa frase ele escreveu uma das músicas mais importantes da história, tá? Na sétima posição. Já em sexto está Rei Jun. Aquele... Tem 428 pessoas fazendo esse coral, e ele compôs nesse piano, um piano tão bonitinho, que é o mesmo piano da pessoa que compôs a sexta música dessa lista, na verdade a quinta, Bohemian Rhapsody, do Queen. Sabe é que eles tocaram essa música no mesmo piano? Fica mais uma curiosidade pra você aí, meu queridinho. E essa música aí que voltou às paradas de sucesso, um pouco mais recente por causa do filme do Queen, que é sensacional por sinal, essa música que é aquela... E na quarta posição, é um cara que ele tá sempre nas nossas listas também, não é por menos o rei do pop, que com certeza não morreu, MG, Michael Jackson, a música... Na terceira posição, está o U2 com a música One. Eu senti o meu QI, ele cresceu uns 20 pontos, quando eu consegui linkar o 3, o 2 e o 1, assim, de uma maneira magnífica. Em segundo lugar, está a música tema abertura de Dragon Ball. Seus! Mentira, não tá, mas é que eu falei que eu ia fazer piada com o casaco e eu não consegui pensar em nada melhor que isso. Desculpa por isso. Mas em segundo está a música do John Lennon, aquela música que ele pede pra gente imaginar um mundo de paz. Aquela música que ele compõe em uma só manhã, a música inteira, e que ficou famosa, e que é um monte de coisa. Imagine, do John Lennon, é a segunda música mais importante da história, segundo a ciência. Imagine all the people living life in peace. E na primeira posição dessa lista, olha os tambores, tututututututu, está Smell Like Teen Spirit, a banda grunge, que no auge do grunge, fizeram essa música, que é tipo, se você tem cheiro... Mas tirando esse fato, essa música que é, se você cantar, você vai estourar a sua garganta, ela é considerada a música mais importante da história. E eu quero até te aproveitar e te perguntar se você concorda com essa lista. Não sei se tem muito como discordar ou concordar, porque é método científico, mas a gente entende mais do que os cientistas e doutores das universidades. Então vai lá, discorda aqui nos comentários, deixa sua discordância aqui pra gente, não sei se eu conjuguei certo o verbo. Mas tirando isso, a gente também deixou dois excelentes vídeos aqui pra você, com outros tops maravilhosos. E também você se inscrever aqui no nosso canal, porque isso ajuda muito. Sabia? É método científico isso que eu acabei de falar. Tchau, tchau.